Bom dia, nesta manhã a presidenta Dilma Rousseff viaja para o estado do Rio de Janeiro. Às 11 horas da manhã ela anuncia investimentos para a construção da linha 3 do metrô de São Gonçalo. Esta obra tem 14 estações e 22 quilômetros de extensão e vai ser a primeira que vai fazer a integração metropolitana entre os municípios de Niterói e São Gonçalo. De acordo com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o PAC-2, o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, já investiu cerca de 22 bilhões de reais em mobilidade urbana no estado do Rio de Janeiro. Na parte da tarde, às 3h30, a presidenta Dilma Rousseff vai dar início à operação da etapa 1 do GLP, o gás liquefeito pressurizado no terminal aquaviário em Ilha Cumprida. Em seguida, às 4h da tarde, a presidenta Dilma Rousseff vai visitar as obras do navio Plataforma P74. As obras tiveram início em 20 de agosto e este navio Plataforma é o primeiro da sessão do pré-sal. Bom, este navio vai ser transformado em plataforma, a previsão é que seja em junho de 2014. O retorno da presidenta à Brasília está previsto para o fim da tarde. Daniela Almeida, direto do Planalto. Música 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 Música